E estamos de volta com o nosso programa da Comunidade, são 12 horas e 5 minutos, você que está ligado aí do outro lado, olha só, chama a vinheta primeiro ou depois, gente, agora, né? Então vamos lá com o nosso quadro Agora Tô Chique, tá no ar! E a gente está recebendo o Eli, que veio o Tiago. Primeiro eu te chamo a vinheta, depois eu te chamo, né? Depois eu te chamo. E você está de azul em minha homenagem hoje? Sim, estamos todos de azul. Olha aí, ó, azul, azul. Azul, azul, tudo azul, tudo azul. Vamos falar um pouco de alegria, né, Márcia? É, o que a gente está recebendo hoje aqui no nosso programa da Comunidade, está trazendo um monte de gente bonita, né, Jean? Sim, nós trouxemos a Janiele. Só para me chatear, né? A Janiele, que é uma das melhores maquiadoras que hoje, essa mulher, só para você ter uma ideia, Márcia, hoje para pegar um espaço na gina dessa mulher é bem complicado. Ela que está aí arrasando nas maquiagens dela, faz aquela pele maravilhosa, aquela pele iluminada, hoje ela trouxe uma modelo, nós vamos trazê-la para o espaço do nosso lado. Vem, Janiele, pode entrar aqui a Janiele. Fica aqui no nosso meio, bom dia. Janiele, mão de fada para maquiar, tudo bom? Como é que estão as coisas, Janiele? E nós temos também o... Vem cá, Iveson. Iveson? Não, não é Iveson. É o Tavares. O que é isso, garoto? O que é Tavares? Iveson Tavares, está ótimo. Só fala Tavares, só usa Tavares. Perdoa o nosso produtor um pouquinho, né, Márcia? Não, não é bichinho, coitadinho. Está tudo aí, está nervoso com a das meninas. Isso. Também maquia ou tu faz penteado? Eu faço cabelo. Faz cabelo, deu para perceber, né? Cabelo montado, esse cabelo. Jan, qual é a tendência para maquiagem? É, hoje a Janiele, ela trouxe aqui já uma maqui... Já trouxe aqui uma modelo, já maquiada, lindíssima. E ela vai falar um pouco para a gente, né? O que que ela está trazendo de especial, o que que ela está trazendo de novidade, porque ela tem aquele toque bem especial na maquiagem dela. É, a gente vê que é uma maquiagem bem iluminada, né? Sim. Eu acho que é esse que é o toque especial, é, Janiele? Sim, hoje em dia eu sou bem conhecida pela pele bem iluminada, que eu adoro trazer esse glow. Eu adoro as peles bem preparadas, tipo, com bastante contorno, iluminação. Essa é mais a minha pegada. E a gente, você fez duas maquiagens, uma para o dia e outra para a noite? Isso. Agora é um dia bem glamour, né, Janiele? Entra a primeira modelo que está com a maquiagem dia. Não, essa é da noite. Essa é da noite, que eu estou vendo esse brilho aí. É, vamos entrar a outra aqui. Eu estou vendo glitter aí em cima, a gente vai ver logo que luz, muito glitter para... Isso. Onde é que ela pode ficar? Aqui mesmo, né? Olha só, isso é uma maquiagem para o dia, é? Não, é tipo assim, uma maquiagem, ah, eu vou para um aniversário. Vamos fazer melhor. Vou para um casamento. Isso, de dia. Mas sempre a pele bem iluminada, porque é a minha pegada. Vamos mostrar um pouco o olho dela, pode... Como é que é o seu nome? Como é o nome da modelo? Pietra. Pietra, que nome lindo, Pietra. Tem um sobrinhozinho que é Pietro o nome. E a Janiele, ela faz aquela mudança, viu? A cliente chega lá de uma forma, quando sai, mano, sai de outra forma glamourosa. É aquela maquiagem do Summer Hussac, eu acho, né, que tem no Instagram. Summer Cosamers? Eu acho que é esse, é. Summer Cosamers? Summer Hussac, Summer Rosano. Isso. Não é Summer Cosamers? É. Que ele faz uma maquiagem assim, bem marcada, fica lindo. E esses cílios, gente, tá te dando sono, Pietra? Pietra, fica musculosa a tua pálpebra com esses cílios? Não, não pesa, né? Não pesa. Não. Olha aí, é leve, Massa. Porque eles são cílios de mim, que aí eles são bem naturais. Tem um efeito bem alongado, mas são de cerdas naturais, sim. São cerdas naturais. E, Tavares, como é que tu escolheu o cabelo, assim? Solta, ondulado, que eu adoro, não dá nem pra perceber, né, que eu corto ondulado. Ele que tem a responsabilidade. A Janiel faz aquela maquiagem transformada e ele já vai pra parte do cabelo. Isso. Eu escolhi já umas ondas bem praianas, né, como é o dia. E a gente escolheu essas ondas que estão bem altas, todo mundo tá usando, as mulheres estão gostando muito. E a gente escolheu já pra compor esse look de uma maquiagem mais básica, né? Não tão básica, mas bem básica. O meu básico. É um look, um cabelo mais básico também. É feito com babyliss esse cabelo? Isso, é um babyliss torcido, que dá esse efeito bem solto, bem... Fica algo natural, né? Não fica nada, assim. Não fica nada. Olha aí, passando algumas imagens de alguns cabelos. Tipo, bem despojados. Eu adoro esse cabelo assim, Tavares. Eu gosto desse cabelo assim, meio bagunçado, arrumado. Isso, aquela pegada chique, mais natural, né? É um chique, tipo, eu não preciso estar com meus fios todos certinhos pra ser linda. Isso, isso. Eu adoro esse penteado assim, bem fofo, bem com bastante folga, né? Adoro esse tipo de penteado assim. Aí a gente viu agora uma maquiagem, um penteado bem dia, mas pra eventos, né? Pra você trabalhar. E se ela preparou, ela deu um toque bem especial. É. Essa maquiagem, ela deu um toque bem especial, né? E a gente tem outra maquiagem. Agora pode vir, hein? Coisa linda. Coisa linda. Olha isso, é uma balada. Que balada! Demais! Olha esses olhos. Fora que ela é linda também, olha só. O que é isso? É glitter puro? Sim, é glitter. Hoje em dia a gente tá mais naquela pegada do glitter esfumado, que é o glitter sem marcação. Tipo, você aplicou, ele fica ali, tipo, sem aquela marcação. Esse glitter não tem perigo assim de cair, sujar, não? Não, jamais. Ele fixa bem. Cair dentro dos olhos de machucar ou não? É, porque quando você fala de glitter, a gente pensa logo, será que vai cair nos olhos? É bom explicar também pro telespectador. É porque, tipo, a gente usa colas específicas e eu gosto de usar um produto importado que é pra mim ter mais aquela certezinha. Que é um produto que é o teu toque especial e é segredo. Segredo. Que é só você que tem. Que é pra poder segurar bem essa maquiagem, que ela já é linda, né? A modelo já é linda. E tá com o olho... Olha só. E esse cabelo, Tavares? Olha esse cabelo, gente. É, pra compor essa maquiagem um pouco mais glamurosa também, trouxe um coque com tranças, mais espojado também à frente, como é uma maquiagem com glitter, uma maquiagem noite. Trouxe o penteado também mais trabalhado, um coque mais... Vou pedir pra ela virar um pouquinho de coque, pra poder mostrar aí esse detalhe. Tem um penteado mais glamuroso mesmo, pra noite. Tá muito trabalho? Quantos minutos, quantas horas é pra criar isso? O penteado em si, 25 minutos, 30 minutos. A cliente já sai transformada. Isso. Mas a maquiagem, geralmente, a gente tem em torno de uma hora. Os dois. Os dois. É um detalhe de acabamento, uma perfeição, né? Tem que ficar bem perfeito, né, gente? É, hoje em dia a maquiagem é muito acabamento, não é só a maquiagem em si, mas o acabamento pra mim é excepcional. E a Janiele cresceu por isso, tá, gente? Lembrando que a Janiele cresceu justamente por esse toque especial que ela dá nas maquiagens. Faz aquela maquiagem... Tem que ser chata, né, Janiele? Aquela maquiagem específica. Olha, como eu também sou professora de maquiagem, as minhas alunas dizem que eu tenho um pouquinho de perfeccionismo. Tipo, tá bom, mas eu volto lá de novo, dando aquele... Não, só mais um pouquinho aqui, eu volto só de novo. Tá certíssima. Tá bom, obrigada, Janiele, obrigada, Tavares. Obrigada, gente. Muito obrigada. A gente se agradece. E a gente fazia desculpa, gente, o nosso tempo hoje ficou reduzido, mas na quinta-feira nós vamos trazer mais novidades pra vocês. Fica ligadinho toda essa quinta-feira, que agora nós vamos estar trazendo isso. Eu sei porque essa mulher é maravilhosa, né, a Mácia, mano? A Mácia é rasa, hoje nós temos aqui essa maquiadora linda, que disponibilizou um pouco do tempo dela pra vir aqui no nosso quadro, e a gente só tem a agradecer. Tá bom, obrigada, viu, Janiele? Obrigada, meu amor. Obrigada, Tavares. Aqui por ali. Isso, muito obrigada, Jeanzinho, muito obrigada, viu, amor? Eu que agradeço. Um beijo. Um beijo pra todos e um beijão. Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, estou aqui, 12 horas e 13 minutos, é nessa hora que eu chamo o Emerson pra trazer outro destaque pra gente aí. Oi, Emerson. Isso mesmo, eu quero aproveitar esse momento e mandar um super beijo, um beijo especial à doutora Maria Rosa. Cadê a foto dela, gente? Cadê a nossa diretora? Olha que linda, que linda. A doutora Maria Rosa é mãe da nossa diretora-geral Marcela Rosa. Olha as duas lindas, né? Ela é conhecida, gente, como Rosana. É, Ros... Vozona, né? Rosana. É isso mesmo, gente? Olha que linda, né? É, é uma vó querida. Ela é mãe de três filhos e aí vó de quatro netinhos. Um super beijo pra senhora, que Deus lhe abençoe com ricas e poderosas e maravilhosas bençãos. É, Ros... Como é, diretora? Rosa Grande. É o... É... Rosona. É, que linda. Que Deus lhe abençoe cada dia mais e lhe prospere nesta terra. Família linda, família abençoada. É isso mesmo, não é isso, Marcinha? É, é... Chegue mais e quero mandar um beijo também, aí, especial, a todos os nossos telespectadores dos quatro cantos da cidade de Manaus e também de todos os municípios. Tem mais um beijo. Aquele abraço. Aquele abraço. Tem mais um beijo ali. João, qual é o beijo, João, que tu queria que a gente mandasse? Luciana Lobato. Luciana Lobato. Luciana Lobato. Luciana. Luciana. Luciana Lobato. O que ele tá dizendo? Luciana. Olha ela, olha ela aí. Luciana Lobato. O aniversário dela hoje é aniversário dela. Quantos aninhos, João? Quantos anos? Ah, ele nem sabe quantos anos. É por isso que ele diz isso, Emerson. Parabéns, Luciana. Feliz aniversário. Muita alegria, muita paz pra você. Muitas realizações de sonhos. 12 horas e 15 minutos. Vamos pro intervalo. Vamos pro nosso intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com o programa da comunidade, informando tudo o que tá acontecendo na cidade e também no interior do Amazonas. Não sai daí não, que aqui é bem melhor. Música 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 Música